Oi, oi, oi Brasil! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Mundo Paralelo! Terça, quarta, quinta e domingo se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo E continuando aí nossa semana de retrospectiva LGBTQIA+, tutapão Ontem saiu o vídeo de close errados do ano, mas desculpa, mas explicando os close errados, explicando os close certo E hoje tem um compilado de melhores memes LGBTs da comunidade e tal que rolaram esse ano Pelo menos que a gente consumiu, porque, mano, memes é algo muito relativo, né? Tipo assim, tem uns memes héteros, tipo assim, sei lá, qual o nome da caneta, lembra? Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras Eu descobri isso quando o meme já tinha passado E tem os memes que os LGBTs também usam, que é esse povo animado, né? Então hoje eu vou fazer um compiladão pra gente lembrar desde o começo do ano Quais foram os mais legais, que a gente mais usou E eu quero que você aí comenta aqui debaixo qual você mais gosta Qual você usou, qual você não usou Que eu vou falar aqui também quais eu mais gostei, quais eu menos gostei Quais eu usava, quais eu não usava Então vai acompanhando aí pra gente ver se a gente pode ser amigo ou não Porque eu acho que memes que a gente usa basicamente define a nossa essência Define quem pode ser nosso amigo e quem não É verdade Então vai comentando aí quais desses você mais gosta Se eu esqueci de algum também, comenta aqui debaixo Porque a gente só pegou um compiladinho de alguns poucos Não são todos Mas se a gente vê algum que não esteve nesse vídeo Que você gostava muito Comenta aqui debaixo A gente sabe que uma palavra que resume 2020 é coronga Que basicamente o ano começou A gente deu um passinho e toda a área é vírus Pode vir, Marcos Então muita coisa foi baseada no coronga E logo no começo do ano tivemos nossa ícone Inês Brasil Lançando o hit dos hits E gente, isso virou funk, virou inglês Anitta cantou Todo mundo cantava Esse foi o primeiro meme aí por conta do coronga Mas logo depois Cardi B Gente, Cardi B Foi uma das maiores criadoras de memes desse ano Fala se não é verdade Mano, essa menina abre a boca É meme E logo no começo do ano Ela foi falar um pouco sobre o coronavírus E gente, virou um dos maiores memes assim Do ano Até ontem as pessoas estavam usando isso Virou áudio de TikTok Virou funk E gente, assim, virou tudo que a gente pode imaginar isso E ainda mais Gente, esse é um dos meus favoritos Estava tendo um VAR lives Lives foi uma coisa que aconteceu muito em 2020 No último vídeo a gente falou sobre os close errados da live satanite Mas hoje vamos falar de uma live LGBT Que foi uma live que teve Pablo Vittar Matheus Carrilho Pepita Aretuza O Rias Todo mundo junto na live E essa live saiu um milhão de memes Que a Pepita também é outra Que faz muito memes Mas teve um momento que pra mim foi muito marcante Que a Aretuza tava cantando E aí ela começou a cantar uma música chamada I Love You Corote Contudo, a live tava sendo patrocinada por outra marca Pela Amistel, se eu não me engano E daí ela começou a cantar uma música falando de uma marca Sendo que outra tava patrocinando Aí, gente Eu amo E aí todos os cantores da live começaram a pegar a latinha E ficar assim, ó Com a lata da Amistel Amor, me solta, eu vou me descer Meu novo amor, eu vou gritar I Love You Corote Pro povo não confundir as coisas, entendeu? E aí todo mundo ficou assim Meu Deus, o que que ela tá cantando? E todo mundo lá se encalada, sabe? Só que daí teve um momento específico Que vocaram, câmera na Pepita E aí foram pra outro cantor E aí voltaram pra Pepita Só que ela não sabia que eu tava gravando ela E ela tava assim, ó I Love You Corote Falando com a produção Ou o cara, tu, eu não sei Ela tava tipo Mano, e eu amo Eu tenho essa figurinha Eu uso sempre Inclusive, virou isso aqui Fazer isso Virou o marco entre eu e meus amigos Inclusive, tem uma foto minha Do Cris, da Domenic e do Vitor Nogueira Fazendo isso Que a gente aluou uma casa E todo mundo ficava assim, ó O tempo todo Não, e até hoje Todo rolê com os meus amigos Que acontece alguma coisa A gente faz Meu Deus Pablo Brittar Pablo Brittar também é outra Que sai vários memes Inclusive, isso aqui, ó Nasceu com ela Não com ela, né? Foi um menino que pediu Pra tirar foto com ela e tal Mas ela tava lá Ela deu o brilho E Pablo, esse ano, ela falou Foi fazer uma live com o Eduardo lá E aí, ela foi falar Que no show dela De vez em quando acontece brigas E ela foi mostrar pra ele Como que ela faz Quando ela não quer que tenha briga Quando começa uma briga no show dela Primeiramente, que eu acho ridículo Quem vai pra show pra brigar Se você quer ir brigar, meu amor Fica na sua casa Não vai pra show Principalmente pro meu Que só tem gente fina Gente elegante Gente do bem Mas quando começa uma briga No meu show, primeiramente Eu falo Ei, ei, ei DJ para o som DJ para o som Sigo dançar Sigo dançar Por que essa briga? Por que essa briga? A gente quer se divertir Salta o som, DJ E volta a cantar, entendeu? Gente, perfeita Gente, um hit Um hit Que tá acontecendo agora ainda Ainda tá um pouco no auge Tá saindo Mas ainda tá um pouco no auge É a Retuza Volta a dar a Retuza aqui Com um hit chamado Pisa menos Que é Pisa menos Pisa menos Para money Pisa menos E aí isso começou A viralizar o TikTok Essa música E várias pessoas Começaram a zoar E tal Em cima dessa música Eu amo Outro meme Que rodou muito Inclusive ainda tá bem forte É mais uma palavra Na verdade Que é a patroa Sabe? Hoje em dia todo mundo fala Mano, a patroa chegou A patroa Perfeita A patroa E pra quem não sabe Isso basicamente surgiu Na treta que teve Da Ludmilla e da Anitta Cês lembram que esse ano Teve essa mega treta Ludmilla vs Anitta E basicamente No meio dessa briga Começou aquela vazação de áudio Vaza o áudio pra lá Vaza o áudio pra cá Cês lembram, né? Cês lembram? Pelo amor de Deus Cês não estavam debaixo de uma pedra E acabou que vazou um áudio Da Ludmilla Teve uma hora que ela tava falando Sobre a Anitta E ela falou a patroa De vez falar a Anitta Sabe? Tipo, você fala a patroa E aí mas foi um pouco Mais no tom de deboche Tipo, pra zoar Tipo, nossa Ela se acha patroa Gente, mas a Anitta Se acontecer uma desgraça E você sumir Você morre Mas se você pegar a desgraça E trabalhar com marketing Menina, ó Anitta Só faz isso Boca Rosa Só faz isso Então ela pegou essa desgraça E fez virar o maior meme E ela mesma A Anitta começou a usar a patroa E aí os fãs da Anitta Começaram a usar a patroa Mas tipo, elogiando De vez em um tom de deboche E aí todo mundo Começou a usar a patroa E aí, mano Eu usava a patroa Tipo, com minhas amigas Quando posto uma foto muito bonita Cê vai lá dar o biscoito Pra sua amiga, né? E eles comentam A patroa E eu nem sabia de onde vinha Mas veio daí E meme, gente Meme é algo atemporal Acontece e do nada viraliza, né? Um post muito antigo Da Melody Que viralizou Inclusive, eu uso muito aqui no canal Que é uma foto Que a Melody Tirou há muito tempo atrás Junto com duas drags Escrito Adoro usar LGBTs Povo animado E do nada As pessoas começaram a usar muito isso Tipo, eu entro no Twitter Só tem LGBTs Povo animado Eu adoro falar Povo animado E gente, essa foto é muito antiga Assim, do nada ressurgiu O meme Que eu adoro também Foi que Lady Gaga Voltou finalmente Gente, eu não aguentava mais A era Joanne A era clássica Voltou com chromatica Que inclusive amei Foi minha segunda cantora Mais escutada do ano E aí ela lançou Rain On Me Com Ariana Grande Só que elas foram fazer Uma apresentação No VMA Que foi tudo a distância E tal Tudo gravado Foi bem legal Inclusive ganharam De melhor música Melhor clipe Algo assim Só que teve uma hora Em específico Que a Lady Gaga Tava com uma máscara Que era uma máscara Que ficava passando Uns negócios E aí teve um momento Específico da live Que a Lady Gaga Parece que ela falou Algo para a Ariana Grande Só que ela tava com a máscara E as pessoas não conseguiam Ler o lábio E aí começou a ter Várias especulações Do que a Lady Gaga Falou para a Ariana Naquele momento Que gritaria é essa mulher Que gritaria é essa mulher Tá ficando doido Esse é o meu favorito O da Jojo todinho Fala baixo Só tem um abuso de gritos Fazer o ângulo do Jojo Tá gritando por quê? E teve as lives De cantores e tal E também tem live de Instagram Gente, live de Instagram Eu não aguento mais Assim Nunca assisti Eu nunca assisti nenhuma live Inteira, mano Eu não gostava muito De assistir live Assim, não Só se eu tiver tipo Lavando louça Aí eu coloco Mas mano Se eu andava no Instagram Era live, 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 live Pelo amor de Deus Só que aí teve alguns comentários específicos Que marcaram muito A Anitta Tava fazendo lá Sua maquiagem Pra sair lá Fazer suas plubles E a menina comentou Enquanto você está aí Se maquiando Alguém está chorando e sofrendo Eu achei filosófico Eu achei filosófico Enquanto eu tô aqui ó Gravando o vídeo Tem alguém sofrendo Enquanto você tá cagando Tem alguém morrendo Já pensou nisso? Dua Lipa Minha avó morreu de coronavírus Sua bruxa nojenta Fica em casa Cadê a filha da p*** Porque pra quem não sabe A Dua Lipa também virou um grande meme Porque ela não parava em casa, né? Tipo, desde o começo A Dua Lipa não teve um dia de quarentena Um Jojo Toddynho Não importa o quanto você é gorda e feia Você não tem que se importar com a opinião de ninguém Só importa o que você é gostosa e linda Maravilhosa Amo você demais É igual quando sua amiga te elogia, sabe? Tudo bem, amiga Você feia é incrível Você é incrível Melanie Você parece o Chitão se enxona Eu nunca tinha visto isso Anitta, você recebeu o auxílio emergencial? Claro, ela precisa Manda um beijo pra pedir Ela mandou Cabelo tá bagunçado A internet paga com os lucros de I Love Me Outro que também é muito antigo Mas viralizou do nada Assim como o da Melody É o da menina Que tá nos casos de família E aí tá tendo toda uma polêmica Da mãe que não aceita o filho ser gay e tal E aí ela vai tentar defender esse menino E representa muitas meninas héteros Que tem o gay chaveirinho, sabe? Tentando defender o amigo Os gays são melhores que pessoas normais como você Eles podem fazer o bem pra qualquer um Porque você não Você tem cara de ser malvado E antes da gente ir para o último Não esquece de se inscrever no canal Se inscreve aí no canal Manda esse vídeo pros seus amigos que também são LGBTs Ou que adoram a comunidade também Pra ele ver esse retrospectivo Só o vídeo de ontem Hoje saiu esse aqui E amanhã também tem vídeo retrospectiva De coisas LGBTs e tal Então manda pros seus amigos aí Pra eles ficarem por dentro E relembrar também Se inscreve aí no canal E deixa seu like aí Se você tá gostando desses vídeos, tá bom? E para finalizar, gente Um ícone que surgiu esse ano Que foi muito usado Por gays, héteros e todas as outras pessoas Foi a Laura Serafim Laura Serafim era uma TikToker Inclusive muitas coisas do TikToker bombam esse ano, né? Mas a Laura em específico Ela lançou vários memes Que era o meme da bandida Eu sou pique bandida Pique bad me, filha Inclusive ela fez voltar o... Tá ligado? Que surgiu há muito tempo atrás E aí ela trouxe isso de volta E ela fez vários memes Assim, mano Pra mim foi um dos maiores ícones desse ano E até hoje Adoro todos os TikToks dela Laura Um beijo pra você Mas enfim, gente Foi isso Espero muito ter gostado Se eu não falei algum meme que você usou Gente Cabeleleila Leila Como eu não falei disso? Tem cabeleleleleila Leila também Cabeleleira Leila Cabelos Unhas E tratração e unhas Mas enfim Se eu não citei algum outro meme Comenta aqui debaixo Algum que você usou muito Que eu não citei Comenta aqui só pra gente lembrar e tal Tá bom? Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Os últimos vídeos que saíram no canal Estão aqui do lado Clica aí Faz a maratona do binomo Posta lá no Instagram também Se estiver fazendo a maratona Que eu sempre reposto alguns de vocês lá Tá? Meu Instagram está aqui no primeiro comentário Segue nós lá Beijo, beijo Tchau